Fiz aqui a transferência daquelas medidas, jogou aqui da ponta da placa 10, jogou a altura aqui até a parte de cima da caixinha, ops, está ao contrário, é daqui de baixo até aqui deu 17 centímetros, e aí faz a marca aqui e aqui, então esse é o ponto inicial nosso. Aí a gente transfere as medidas da caixinha internamente, só mede a caixinha e pronto, está desenhada a caixinha aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um furo aqui nesse canto, vamos fazer um outro furo aqui, um outro furo aqui e um outro furo aqui, para a gente poder entrar com a lâmina da tico-tico e cortar e juntar os pontos. Aí com isso a gente tem a caixinha recortada. Então nós vamos fazer esses furos, cortar e a gente já volta para mostrar. Beleza? E aí E aí E aí